E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal Yosuke The Farm Simulator 22 E temos iniciando o nosso episódio 122, galera, aqui da nossa série aqui do mapa Recanto da Alvorada Temos hoje aí, galera, sozinho no servidor aqui Temos hoje aí, galera, na colheita da nossa soja Continuando a colheita da soja que a gente iniciou aí no último episódio, pra quem não acompanhou No último episódio também a gente comprou a nossa nova bazuca da Jan, a nossa Jan Tanker Magno E vim 35 mil litros, né, olha aí, ó E, gurizada, o que tem dentro da bazuca foi o que a gente colheu nesse campo aqui, beleza? Não sei, deve ter dado aí uns 28 mil, 27 mil litros de soja aqui nesse campo, beleza? Bom, gurizada, já chega deixando aquele likezão e já chega se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito aqui Hoje temos sozinho no servidor, os horários meu e do Guilherme não se fecharam Pra gente estar gravando, beleza? Como estou trabalhando aqui na fazenda, ele também está trabalhando lá na fazenda onde mora A gente está gravando aí quando a gente pode, tá, gurizada? Então, estou aqui gravando sozinho, mas é porque os horários não se fecharam mesmo, fechou? Bom, então bora lá, né? Bora continuar a colheita aí, galera, da nossa soja Espero que você inscrito já chegue deixando aquele likezão Pra ajudar aí, fortalecer também a nossa série cada dia a mais e também o nosso canal, beleza? No dia que eu estou gravando esse vídeo pra vocês A gente está aí faltando 100 inscritos atualmente pra os 47 mil inscritos Então, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo Pode ser que a gente já tenha chegado aos 47 mil, tá? Se a gente chegou, muito obrigado Se a gente não chegou ainda, muito obrigado da mesma forma Porque eu só tenho que agradecer a vocês inscritos Pelo que a gente está conseguindo aí no YouTube nos últimos meses, beleza? Então, vamos lá, galera Sim, bora Lembrando, vocês inscritos, que a gente tem alguns shorts Está postado aí no canal Então, você que gosta de ver aí na fazenda Vida Real, que eu não moro Tem três shorts aí por enquanto, tá? No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que tenha mais, tá? Então, fiquem ligados aí, tá, galera? Sempre, sempre não Quando eu puder, sempre vou estar postando um com outros shorts Pra vocês inscritos verem aí, beleza? Bom, no episódio de ontem a gente colheu com as 440 Hoje temos aí com ela de volta A CR, perdão Tá aí no funcionário, né? A carinha está colhendo aí pra nós Fazer mais uma passadinha aqui Aí, aí, aí Achei que ele não ia parar, hein? Ô tiozão, eita Pera aí A impressão, meus funcionários não... Não vê mais os outros maquinários agora? Tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, galera Mas tá um calorão Ô calorão aqui no Rio Grande do Sul Choveu aqui Umas pancadas E acabou que esquentou mais no outro dia Então, nossa, tá bem ruim, galera Tá bem abafado, tá... Assim, aqueles dias... Turbulentos, sabe? Aqueles dias tensos Aqueles dias que o sol, sabe? O calor te deixa, tipo... Amoado, né? Tipo, cansado, sabe, galera? Nossa, tá muito ruim Calorão insuportável, gurizada Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê, né? É aguentar, né? Eu prefiro o inverno, né? Mas... Fazer o quê, né? Todas as estações são importantes Então, paciência, né? Nem diz o cara que trabalha aqui na fazenda também Verão, gurizada Verão é bom Tá na praia Tomar uma caipirinha E pronto Só isso Brincadeiras à parte, gurizada Vamos que vamos Vamos meter pressão nessa colheita Aí pra acabar logo, hein? Lembrando a vocês inscritos Que a gente tem que comprar Uma plantadeira, galera E eu já tô com ideia de plantadeira Tô com ideia de comprar Essa plantadeira da Casey, galera Essa Planters 16 Hall 30 Que sai 232 mil euros Pois é, bem carinha, né? Bem salgado o preço dela Mas Eu acho que valeria bastante a pena A gente comprar uma plantadeira Vai ter esse tamanho ali já, né? E é bem interessante Acho que ficaria boa demais Pra nós fazer Comente aí Pra mim saber o que vocês acham Beleza? Opa, peraí Apertei errado aqui, gurizada Ah, agora sim Beleza Bom Deixa eu catar aqui meu caminhão Porque o meu caminhão Tá quase cheio, galera A gente tem que ir lá vender Essa Esse soja aqui já, né? Porque Tá quase cheio o carretão aí, né? O caminhão, no caso Com aquela bazuca ali Vai encher, provavelmente Galera, também quero pedir a vocês inscritos Que Se você ainda não é inscrito Lá no meu segundo canal Link na descrição Vai lá, se inscreve Todo santo dia Vídeo Às 11 horas da manhã Então Se você gosta de farming Vai lá, se inscreve Que tem duas séries Muito show de bola Lá no segundo canal também Então Link na descrição Vai lá, se inscreve Dá aquela força pra mim, tá? Olha aí, galera 25.507 litros, hein? Eu falei que tinha 27 Eita, nós Olha o que o Rezão Tá fazendo aqui Tá Preola Olha aí, Rezada Tratorzão Se apincha com a bazuca, hein? Aí, não dá, né? Vamos descarregar aqui, galera Olha a velocidade Que ela descarrega Caramba Descarrega super rápido Nossa, olha a pauleira 10.440 lá embaixo Isso é louco Carinha passando a milhão Os carinha estão nem aí Se o maquinário é deles Ou é meu, né? Os caras Vamos tacar Olha a pau É droga mesmo Com isso, né? Mais ou menos Por essas bandas Já está droga por aqui Assim Vou pegar aqui A CR Beleza, tiozão Terminou Não tem mais Do folê aqui, não Se não decorrer o episódio, galera Vocês escutaram algum barulho de água E tal Eu estou tomando água Porque está muito quente Realmente, tá? É a única coisa para refrescar Uma arugunha bem gelada Porque, olha Está difícil Nossa senhora Que calor A gente está acabando a safra Aqui na fazenda O meu moro já A safra do trigo Provavelmente Semana que vem A semana que vem Termina tudo já Então Vai voltar ao normal, né? Tipo Também vou voltar Conseguir a responder Vocês inscritos Ultimamente Não estou conseguindo Tempo Ficar isso Mas Muito obrigado A todos que comentam Dá então Perdão Por não estar conseguindo Responder Todos vocês inscritos Mas é isso, tá galera? Não é todo dia Que eu trabalho Aqui na fazenda O meu moro O meu principal serviço É o YouTube mesmo E Então Tipo Quando Terminar de trabalhar Aqui Volta ao normal, né? Volta O meu dia Totalmente focado Para o YouTube Beleza Bom Vamos lá vender Então A nossa soja Só preciso olhar O que está mais caro Aqui, né? Para mim saber Para mim saber A soja está mais cara Lá no armazém 1 Que está quase Quase 3,600 Bora lá então Passei a lona Aqui já na nossa Scania P E sim Bora Não sei se eu vou gravar O próximo episódio Terminando a colheita Aqui Galera Ou não Veremos Ainda não Não pensei Como é que vai ser Provavelmente o próximo episódio Também a gente vai estar Sem o Guilherme Gravando ainda Ainda está Por causa Que eu estou Com um pouco de tempo Então já vou pegar Já vou dar uma adiantada No conteúdo Para Vocês inscritos Não ficarem sem vídeo Né galera Entende? Bom que a gente sai Ali das entradinhas Sem olhar para os lados Né Olha o véio Normalmente estou gravando Aqui até que começou A chover de volta Provavelmente Então amanhã Não vai dar para plantar De novo A gente está Colhendo o trigo E também Plantando A soja Já 2022 2023 Então Falta uns pedaços Ainda Falta mais ou menos Uns 60 hectares Ainda De uma única área Para plantar Mas é Eu acho que Até faltar uns 70 hectares Provavelmente A galera 80 Por aí Para plantar De quase mil Né Então Foi plantado Até que rápido Né Esse ano As plantas Por incrível que pareça A plantadeira não quebrou Tipo Botinha Essas coisas Normal Né Mas Tipo Trator também Novão Trator novo Seu primeiro plantio Aqui na fazenda O 7J Então tipo Tá tudo de boas As máquinas também Não estragaram Na colheita do trigo Tudo bom O trigo O trigo também Ótimo Nossa Pensa num trigo lindo Aí ó Não quero dizer Né Mas ó 100 Pouco menos Galera Tipo Entre 87 88 Por aí Uns 105 Galera Depende A área A área De colheita Foi colhido Por hectare De trigo Muito bom Mesmo Os melhores Trigos nos últimos Anos Bom Mas isso não vem O caso Vamos descarregar Aqui o nosso Soja Será que tem alguma Coisa na promoção É tem a colheira Aqui que a gente Não vai comprar Né Galera Não Não no momento Não vale a pena Comprar mais usada Como já falei Pra vocês No último episódio Não vale a pena Comprar as coisas Usadas Elas já são baratas E tu vende elas Mais baratas Ainda Então tipo Tu acaba tendo Um prejuízo Muito grande Né Galera Ó Já vai fechar O dinheiro Pra comprar A primeira plantadeira Já fechou O dinheiro 232 mil Fechou Galera 125 mil Euros Aí Mas Opa Tem um poste Aqui Não tinha nada Mas aí 13 mil 400 E poucos De recompensa De pontuação Ambiental Né Poderia ter ido Por ali Né Galera Eles vão por aqui Mesmo que simbora Olha o velho No caminhão Gurizada Porque as máquinas Lá já estão cheias Né Tão cheia Tão parada E é um rebuliço Vé Simbora E essa questão Não vi mais o trânsito Passar Os carrinhos Será que tá desativado O trânsito Eu creio Eu creio Eu que tá desativado O trânsito Galera aqui Da nossa série Pois é Não era pra estar desativado Ah A gente deve ter desativado Na hora de plantar Fazer alguma coisa Eu não lembro Tem que ativar de volta É bom ver aqueles louco Passando Correndo Gurizada Deixa eu ver Aí ó Trânsito ligado Agora Tá na hora Deixa eu trocar De caminhão Também né Galera Tá na hora Já de Trocar De caminhão Beleza Vamos descarregar Essa bazuca aqui Galera Esse restinho Que sobrou É restinho Não né 20 mil litros Isso aí 20 mil litros É restinho Então Não sei o que Que é bastante Né Tá Perilo Quase que eu descarrego Fora do caminho Indo pro sistema ID Tá Colheideira Tá tremendo lá Deixa eu pegar aqui Nossa CR Cadê aqui Cadê 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 Beleza Me achei De volta Me localizasse É É Isso aí né Galera Vamos que vamos Espero que vocês inscritos Tenham deixado aquele likezão Já né galera Espero que vocês não se esqueçam do like O like de vocês é super importante Sempre comentem isso aí pra vocês inscritos Que o like de vocês é super importante Galera Saberam que eu tava pensando Que eu não sei se não é o trânsito Que tá largando o servidor Será? Vocês viram que depois que eu ativei o trânsito Começou a dar uma largada? Estranho né Deve ser alguma coisinha Algum bug Alguma coisa Não sei galera O servidor nosso aqui Tá meio Lagadão ultimamente Tá meio Complicadinho Jogar no Tanto alvorada Não é complicado Não é complicado No caso só essas Lagadinhas Chata né É alguma coisa Pra provar Alguma coisa é né Sem dúvida Cada coisa também né Tanto alvorada beleza galera não falta um pedaço aqui trai ele lá e achei que tinha terminado de colher e eu pensei nossa mais um campo colhido já sucesso agora né e o índio e o rio são louquinhos a gente não é normal mas normal do que o próprio mas normal que a luz do dia nem daquilo e aí e aí e aí e aí e aí é o jorge sobre que as credas que a gente a razão de fé e o dinheiro que entrega até fera também é meu pai amado os funcionários nosso bebê dinheiro em pagamento de salário 387 reais ali euros né em o que meia hora de serviço o trabalho no fome de fico e rica utilizada galera mas eu tenho a leve impressão depois que a gente ativou o trânsito o jogo ficou largado em não sei vocês inscritos mas eu percebi ó é uma largação depois o risado do que eu tive o trânsito queria dizer nada não mas eu desativei né mas aí tipo como tu ativou ou tipo tem que meio que reiniciar o servidor né o caramba cruzada loucura que doideira meu povo simbora o s440 cheia também cheio de vento né na verdade 92 por cento é mas tá cheio não deixa de tá cheia né e e aí e aí e aí e aí e aí e aí esperado carrega vai completar galera e ó mais uma carinha hein o louco será que não consegue colher mais uma carga na lavoura aqui da frente, se a gente conseguir colher mais uma carga na lavoura da frente, galera a gente vai ter lucrado muita grana, hein a gente vai lucrar muito mesmo tipo, uma mega safra tá na hora de trocar essa colheideirinha também, gurizada eita, fregula não viu o pós-tem? Parabéns oi, 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 oi oi, 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 oi oi, 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 oi tá dormindo na moral tá dormindo, sirene tem que dar uma calmaçada de pausa, de vez em quando, eu acho galera, impressão minha meu cachorro tá aqui no meio da lavoura cadê? oxi ó, Totó, tu tá fazendo o que aqui? Totó, tu tá fazendo o que no meio da lavoura? veio dar uma olhada na soja, né, gurizada? certo veio dar uma olhada, dar aquela analisada no serviço, ver se não tava colhendo certo, não tava, né ver se tava seco um pouco de umidade, talvez brincadeira, gurizada você é louco gurizada, vamos finalizando por aqui o nosso episódio de hoje beleza, espero que vocês inscritos tenham curtido desculpa a largadinha aí, mas acontece normal, né então, espero que vocês tenham curtido o vídeo se você curtiu, é claro, não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal também que fortalece muito aí que nos dá muita mais vontade de continuar aí o nosso serviço, beleza? então, era isso por hoje fora de abraço a todos vocês inscritos fiquem todos com Deus é nóis, aleão falou galera